A Maria conseguiu. Conseguiu, Maria Clara? Eu cheguei a ouvir tua voz antes de tu entrar. De tanta vontade que todo mundo vem a aula. Então tá. Então, vocês estão curiosos para saber o fim da história? Eu ia ler, prof, mas eu fiquei assim, não. Quatro anos seria mais emocionante. Quem ia ler? Eu ia ler, eu li o livro, mas tipo, mas eu pensei assim, quando a turma vai ser mais emocionante. É, tá melhor. Leu? Natália, leu? Eu não tenho curiosidade. Então vamos lá. Nós vamos... Não, não, prof, então só eu ler um livro muito incrível. É muito incrível, né? E o bom, como eu já falei para vocês, é que tem outros livros com as mesmas histórias, quer dizer, com as aventuras dos mesmos personagens, como se fosse uma série, né? Eu gosto mais daquela coleção do Vagalume, que é bem parecida. É, aquela também tem aventuras com jovens, mas ali não tem o Tom Foyer, né? Quem quer seguir com esses personagens ou essas personagens aqui, pode escolher as aventuras do Huckleberry Finn e outros livros. Depois eu mando as capas. E tem muita história, tem inclusive em quadrinhos. Ah, lá na escola tem... Deixa eu ver se está lá mesmo. Se eu não me engano, lá na escola tem um quadrinho. Tem um do Tom Sawyer lá. Hã? Tem um do Tom do Huckleberry. Tem um do Tom do Huckleberry, que é em quadrinhos. E é mais ou menos desenhado em anime, sabe? Aham. Lá na escola? É bem grande, sim, a capa. Qual é o tamanho desse livro aqui, a capa? É. Tá, então, se alguém quiser pegar esse lá na escola, agora é uma época boa. Quando vai terminando esse livro. A Luísa chegou, né? Pessoal, quem não abriu a câmera ainda, com a favor de abrir. Giovanni, por exemplo, não te vi, nem Pedro. Samuel. Samuel vi, né? Samuel vi. É porque está com dois... Samuel entrou com dois aparelhos. E Lisa vi. Estou com dois. Me pareceu que teve uma hora que quando tu entraste, tinha dois... Ah, sim, eu acho que eu tentei entrar e sair, e depois entrei. Tá. Ô, Gilberto, eu já te vi, não tem problema. Todos os dias a mãe tem live? É de, assim, exercício? Porque é sempre bem cedinho, né? Então, vamos lá. Ricos e respeitados. Nós vamos tentar ler, as pessoas que vão ler, vão tentar ler, imaginando essa cena aqui. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo já está com o livro na mão? Qual é a página, prof? Página 87 no meu livro. Tem alguém com um livro diferente, né? Posso colocar o seu livro, prof? Pode. Ricos e respeitados. Bom, o título... Esse título... É, já dá pra imaginar bastante coisa. É, o vovô... Podia ser evitado, né? Então, vamos lá. Quem era? Sofia, pera lá. Vai. Chegou a noite de terça-feira e as crianças continuavam desaparecidas. A cidade estava embutada. Muitos faziam promessas, outros achavam que não havia mais jeito e consideravam as buscas sem sentido. Depois de tanto tempo, a senhora Thatcher, delirava, chamando a filha de apólio de tanta tristeza, branqueara o cabelo antes do grisalho. No meio deste desalento, que a população foi dormindo na terça-feira. Mas, pelas tantas da noite, o sino tocou alegremente e ouviram-se os gritos. As crianças foram encontradas! Levantem-se e venham festejar! Um cortejo animado foi o encontro dos que vinham empurrando com o carrinho de mão onde estavam Tom e Bé. A alcazarra geral esparramou pelas ruas. Até aí, então. O que quer dizer que a cidade estava enlutada? Que todo mundo está vindo, é tipo isso? Agitada, louca, que todo mundo está vindo. É, enlutada. Dentro dessa palavra, a gente encontra a palavra luto. Que significa que eles estavam tristes, com alguma perda. E o que era a perda? Era os meninos. Os meninos tinham sumido. E já sabe como é que a gente é, né? Já sumiu, passou uma noite, não apareceram. A pessoa acha que já aconteceu uma tragédia. 87, Luiz. Tá? Prefiro branquear. O que é? Branquear o cabelo antes grisalho. A tia Polly... Que já estava tudo grisalho, assim, para cima e branco. Ah, o que é cabelo grisalho? Que tem um pouquinho de preto e mais branco. É, ó. Meu cabelo é grisalho. Gris significa cinza. Tá? Quando tem preto e branco, o cabelo é grisalho. Se chama grisalho. E... E aí ela ficou tão preocupada que... O que aconteceu com o cabelo dela, que era grisalho, tinha preto e branco? Ficou branco. Ficou branco. Então, branqueara significa tinha branqueado. Tinha ficado branco. Tá? Num tempo verbal. Esse tempo aqui, branqueara... Onde é? Vocês já usaram um texto de vocês? Não, né? Vocês normalmente leem em livros, como aqui, mas na redação é raro aparecer, na idade de vocês. Isso aqui é a mesmíssima coisa que tinha branqueado. É o mesmo tempo verbal. Tinha branqueado, branqueara. Tá? Ele é bom de usar porque se a pessoa vai dizer várias coisas que aconteceram, ela vai repetir. Tinha branqueado, tinha ficado curto, tinha não sei o que. Vai repetir. Tinha, tinha, tinha. E usando esse formato, né? Assim, o verbo numa palavra só, evita essa repetição. Então, vamos lá. Outra palavra que não entenderam? No meio desse desalento é que a população foi dormir na terça-feira. O que é um desalento? Não sei. Tristeza, Luísa. Tristeza, desânimo, falta de esperança. Tá? Foram dormir desanimados e alguém continuou procurando. Porque encontraram. Né? Quem vai ser o nosso leitor de agora? Vai, Gabriela. Depois Marina. Depois Vitória. Vai. Eu quero também. Tá. As casas foram iluminadas e a noite tornou-se uma das mais animadas da cidadezinha. Tia Polly respirava felicidade. Quando a senhora Tátia, para que também fosse completamente feliz, faltava apenas avisar o juiz que a filha já estava em casa. Ele continuava comandando a busca na caverna. O mensageiro cumpriu a tarefa. E antes do amanhecer, o pai de Bec voltou. Pode ser outra pessoa. Ah, pode ser outra. E quem quer dizer quanto a senhora Tátia? Quem é esse quanto a? Que ela estava mais... Olha, não tem nunca. Vai, sabe quando a gente fala e a senhora Tátia? Seria quanto a senhora Tátia? Ela estava mais que a outra pessoa? Peraí, um de cada vez. Vai, Sofia? É que quando eu ouço esse quanto a, como se tipo a gente estivesse falando. Ah, eu estou falando da filomena do outro lado da rua. Quanto a filomena, ela está costurando. Sabe? A gente está falando da pessoa... Ah, eu não sei explicar, mas é tipo isso que eu penso. É isso mesmo que acontece. Em relação à filomena, já a senhora Tátia, né? Estava falando antes da tia Polly. A tia Polly está assim. Em relação à outra, como é que ela está? Está assada. Né? É isso mesmo. Quanto a senhora Tátia. Então, vamos lá. Viram que o pai da menina estava numa busca para um lado. Outros tinham ido para outro lado. Lembra que eles se dividiram em vários grupos? Então, aquele grupo que achou, já voltou para a cidade e já começaram a fazer festa. Mas tinha um outro grupo que continuava procurando. Então, é claro que tem que avisar. Né? Próximo. Vitória. Era eu para o próximo. Tá, Marina. Depois Vitória. Depois Ana. Tom deitado no sofá, rodeado por um evento auditório, contou a história de sua extraordinária aventura, colorindo-a com detalhes vistosos. O momento culminante era aquele em que deixava Beck exausta e explorar novas galerias. Ao fim de uma delas, viu uma luz que o guiou para uma abertura, de onde chegou um misip e sentiu que estavam salvos. Então, voltou seguindo a linha do papagaio que marcava o caminho e convenceu Beck a vir com ele. Deu? Deu. Vejam, aqui tem bastante coisa para ver, que é o seguinte, ele, aqui já está contando, ele chegou a trabalhar. Por que eles foram carregados de carrinho de mão? Por que eles estavam fracos? Ele já estava cansado, né? Fracos, fracos, né? E aí ele chega, deitado no sofá, cheio de gente na volta, querendo saber o que houve. O que que ele faz? Ele conta com mais um minuto. Ele conta com mais... Vai, vai, Vitória. Ele deixa a história mais emocionante, mas... É, como se precisasse, né? Essa história já era emocionante. Mas ele conta com... Ele diz assim, colorindo a história com detalhes vistosos. Muita gente faz isso. A história já é incrível, mas a pessoa ainda acha que precisa deixar mais incrível. Para quê? Por causa que se não for um filme, teria mais algum detalhe? Não seria só aquilo? Aí a pessoa já imagina, não, vamos colocar alguma coisa a mais, por causa que se não está aqui, era para acontecer. Aí tu vai adicionar um morcego rosa, qualquer coisa assim, para falar assim, olha, eu achei isso. E, Sofia, tu ia dizer então por quê? Muito bem, Maria Clara. É verdade que isso acontece, né? É impressionante. É impressionante. É impressionante o resto dos cidadãos que estavam ouvindo a história. Aham. E, Ana, queria falar também? O que significa Mississipi? A coisa lá de Epita. Ah, isso, aquele pudão. Que eles tinham colocado na chanta, nós perdemos. Tipo, qual história? João e Maria. O João e Maria. Que ele vai deixando uma... No João e Maria tem, na história do Teseu e Minotauro também tem, tem um fio que o Teseu, lembram? Já ouviram essa história? O André já contou? Ela contou com a gente. Na história do Teseu e a Ariadne, que ajudou o Teseu, ela deu um fio para ele, que foi uma das coisas que ajudou a salvar. Então vamos lá. Pode ir agora, Vitória. A abertura da saída era estreita. Tom atravessou primeiro e depois ajudou a menina. Estavam à beira do rio, viram homens em um bote e os chamaram, pedindo socorro. Contaram o que tinha acontecido e um dos pescadores duvidou. Vai o diálogo com a Ana. Não é possível. A entrada é lá no alto do monte e vocês estão aqui na beira do rio. A gente desceu muito dentro da gruta, que deve ser maior do que se supõe. Continua, profe? Vai. Tom e Beck saíram da caverna de dia. Do contrário, o menino nunca teria visto a claridade que os guiou para a salvação. Mas a fraqueza extrema exigiu algumas horas de repouso e alimentação para que as crianças pudessem ser transportadas para a cidade. Vocês entenderam por que os pescadores duvidaram da história que eles contaram? Por causa aqui, duas crianças. Por causa aqui, eles saíram lá em cima do morro. Eles saíram no pé do morro. Isso. Estou ouvindo muito por causa aqui. Duas pessoas já falaram por causa aqui nessa resposta. O que dá para trocar? Por que? Por quê? Por quê? Duas crianças naquela situação. O lugar de onde eles dizem que vieram é muito longe. Então, qual é a hipótese? Como é que eles conseguiram andar tudo aquilo? Eles foram descendo um monte na gruta e a gruta era maior do que o menino já. É, como se fosse um atalho, né? E aqueles dois moços não sabiam, né? Por isso que eles duvidaram dos dois. Como é? Eu não ouvi o começo da frase. E aqueles dois moços não sabiam que tinha esse meio que do seu passado. Porque eles duvidaram deles. Vocês já pegaram um atalho assim, que era muito mais curto do que o caminho verdadeiro? Já, várias vezes sim. Eu falei para a casa da minha tia lá no Estreito. A gente pegou o caminho do aeroporto. Eu já peguei no aeroporto. Ah, tá bom. Mas por que o caminho do aeroporto para ir no Estreito? Não, tem aquele caminhozinho. E depois você sai lá perto daquela pontezinha. Ah, não sei dizer, mas daí você vai lá, naquele caminho. Quando a gente foi... Ela pegou o atalho ali do aeroporto, em vez de a gente ir ali por cima do aeroporto e ir lá para frente. Sim. Ela pegou o caminho do aeroporto e cortou a churraminha, olha. Tá. Acho que foi isso. Então vamos lá. Próximo leitor. Depois da Ana Paula não tinha ninguém escrito. Quem é que quer ler? Posso ir? Vai. Agora em casa, o organismo dos dois ainda se ressentia do sofrimento, da fome e do cansaço. Foram necessários vários dias de cuidados para que se recuperassem. Tom se levantou na quinta-feira e Beck ficou de cama até domingo. Continua? Vai. Enquanto convalescia, Tom ficou sabendo dos acontecimentos do Monte Cardiff e pediu que o corpo do homem esfarrapado fora encontrado junto aos cais. De certo, se afogara ao tentar fugir pelo rio. Decidiu falar com o Huck para tirar o significado daquilo tudo. Mas como o amigo estava doente e a viúva tomava conta dele na casa do galês, os dois meninos não conseguiram ficar assustos. A senhora Douglas controlava as visitas para evitar que comentassem assuntos que pudessem piorar o estado de saúde de Huck. Ela supõe que um amigo, um desses assuntos, era o fato de Tom ter ficado preso na caverna. Na verdade, Tom e Huck tinham mais do que isso para discutir, mas foram impedidos pela presença da viúva no quarto. Então, até aí. Vejam, aqui tem muita palavra diferente, né? Enquanto convalescia, Tom ficou sabendo dos acontecimentos. O que é convalescer? Se recuperar? Se recuperar. Digamos que eu não saiba essa palavra e eu não pudesse, na hora que eu estou lendo, eu não pudesse ver o dicionário. Daria para ver pelo contexto. O Tom estava se recuperando. Ali diz assim, ele se levantou na quinta-feira. Diz que foram necessários vários dias de cuidado para que ele se recuperasse. Então, pelo contexto, dá para saber que é enquanto isso. Enquanto ele estava se recuperando. Convalescente é a pessoa que está doente, melhorando da doença, mas ainda está com aqueles cuidados de repouso e tal. E aí ele ficou sabendo de que encontraram o corpo do homem esfarrapado junto ao cais. O que é o cais? Tem a ver com o litoral. O barco assim para... Muito bem. Onde a gente coloca o barco. É isso mesmo. Então, aqui no caso, não era o litoral, era o rio, né? Mas tem a ver com o lugar onde estacionava o barco. É isso mesmo. E aí eles vão fazendo hipóteses. Quando ele tenta falar com o Huck, por que ele não consegue? Porque a viúva foi junto. A viúva estava ali cuidando, né? Para quê? Para que ele não fale mais com a gente. Para que ninguém fale nada que possa piorar o estado do Huck. É engraçado, porque de repente ela está num cuidado com o Huck. Eu acho que também ela gostava de ouvir, assim, de saber o que estava acontecendo. Porque ela fica fazendo hipóteses, né? Ela supunha que eles iam falar sobre o Tom ter ficado preso na caverna. Vamos ver o que acontece. Natália? Depois eu posso olhar o Huck também. Quem é que está pedindo? Sofia, pode. A Natália vai ler o narrador e aí vocês leem juntas o próximo diálogo. Onde está? Eu vou pedir aqui. Uns 15 dias. 15 dias depois de sua volta, Tom foi à casa dos Thatcher com a intenção de rever Beck. Lá encontrou alguns amigos do juiz e um deles indagou um em tom de brincadeira. Sofia? Você voltaria à caverna? Natália? Não respondeu com segurança. Claro que sim. Há outros que pensam como você. Mas agora ninguém mais entra lá. Marina, continua. Mandei colocar um portão. Ok. Vai, vai, vai. Mandei colocar um portão fechado na entrada. Só eu tenho as chaves. As duas fechadas. Então ficou pálido. O carro caiu. O juiz perguntou. Natália? O que aconteceu? Andrew Jones está na gruta. Bom, e agora vamos ver o que acontece. Antônio? A notícia logo se espalhou e outra vez, por terra, pelo rio, todos correram naquela direção. Tom seguiu com o juiz Thatcher quando o portão foi aberto. Viram o corpo sem vida de Andrew Joe estendido no chão. Tom observava na mão a navalha quebrada, com que tentaram forçar a abertura. Passado algum tempo, Tom chamou o Huck para uma conversa. Nessa altura, o amigo já sabia que ele e Beck tinham pagos dedos na gruta. Mas havia algo novo para ser revelado. Antes que Tom abrisse a boca, Huck falou. Vamos lá. O diálogo agora. Tom e Huck. Pode ser Luísa. E quem? E Antônio? Luísa está aí? Tem microfone? Não funciona. Samuel. Antônio e Samuel. Antônio, como é isso? Ah, tá. Antônio, como é isso? Eu sei que no número 2, só encontraram bebidas, o dinheiro deve ter sumido. Nada disso, Huck. O tesouro está na gruta. Quer ir lá buscá-lo comigo? Claro que sim. Mas será que a gente não pode ficar preso lá dentro? Tenho meus truques. Então vamos já. Tom, precisamos de provisões. Pão e carne, muitas velas e fósforos, linhas de papagaio para marcar o caminho. Um barco e dois sacos para trazermos o tesouro. Vejam, como é que o Tom sabia que o tesouro não está lá no número 2, onde eles encontraram as bebidas? Porque ele viu o Angel Joe lá dentro. Ele viu o Angel Joe na caverna e sabia, na gruta, né? E sabia o que ele estava procurando lá. Por que que o... Quem é que morreu agora nesse capítulo aqui? A gente nem fez um minuto de silêncio. O Angel Joe. Angel Joe e o esfarrapado lá. É. Por que que o Angel Joe morreu? É o Angel Joe só que morreu. Porque ele ficou preso na vida. Ele não tinha nada para comer. Ele morreu. Ele estava fraco. Muito bem. Passou muito perto. Até eles falaram que o Angel Joe não tinha água, não tinha comida. E ele usou o resto da sua força para tentar abrir o portão da caverna, mas sempre que a navalha quebrou. Então, e o Tom deixou ele morrer lá por gosto? Não. Não? Enquanto ele estava de descanso, já estavam colocando o portão na caverna. Então, eles não tinham como saber. Isso. Passou um tempo. Então, vamos lá. Feitos os preparativos, os meninos pegaram um barco emprestado de alguém ausente e desceram o rio. Continua Pedro. Pedro, microfone e câmera. Pedro? Gilberto? Gilberto? O prof. Gilberto está sem... Ah, é verdade. Lembrei. Deixa eu ver. Alguém que não leu ainda. Voltei, voltei, voltei. Hã? Mas não dá para Pedro. Foi na caverna? Oi? Tinha ido lá na caverna ver o... O Angel Joe estendido. Vai, abre a câmera. Tá bom. Em que parte está, prof? Página 90. Algumas milhas adiante... Adiante? Algumas milhas adiante, Tom mostrou ao amigo a costa dizendo... Vem aquela mancha branca. É onde houve um desabamento. O ponto serve de referência. Vamos desembarcar. Daqui é fácil chegar ao buraco, por onde escapei da gruta. Atracaram o barco, embenharam-se no meio à vegetação. E pouco depois, Tom exclamou o triunfante. É aqui, é aqui, pode crer. Este é o buraco mais bem escondido do mundo. Vamos guardar esse segredo desde que... Desde esconderijo. Porque sempre é bom ter um lugar secreto. Entraram na caverna e se esqueirando, amarraram a ilha de papagaios numa saliência para garantir o ter... Retorno. Retorno. E seguiram... Até aqui, até aqui. Vejam, aqui de novo a linha de papagaio, né? Como é que... Se eles tinham trancado a caverna, os homens da cidade, como é que o Tom e o Huck iam conseguir entrar para pegar o tesouro lá dentro? Era um buraco que tinha desabado, daí ficou um buraco. É uma entrada ou uma saída não oficial, né? Tipo um esconderijo, uma passagem secreta. E por isso que ele disse assim, sempre é bom... Vamos guardar segredo desse esconderijo, porque sempre é bom ter um lugar secreto. Né? Mas é perigoso. Isso aqui só em literatura. Por que a pessoa verdadeira não deveria fazer isso? Porque o negócio pode desabar. Eles querem precisar de mim. Pode desabar. E já que está trancado, ninguém ia achar que eles estão lá dentro. Ainda mais que eles foram sem avisar ninguém. Então é muito perigoso o que eles fizeram. Mas como era... Imagina se eles se perdem de novo, né? O próximo. É. Como é literatura... Tem que colocar um bilhetinho assim, em cima da cama. É. Alguém, um dia, vai tirar aquilo dali. É. É, mas também não poderia demorar tanto. Porque aí ia acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com o Jujo. Vai, Marina, lê pra nós. João. João, você chegou quase no fim da aula. João, Teodoro. João? Tá. Vai, Marina. Seguiram ali na página 91. Segundo o parágrafo. Passaram pela fonte onde Tom e Neck tinham vivido tantos temores. E encontraram a galeria que terminava no precipício. De fato, não era um despenhadeiro. Apenas um declive. Que iluminado a luz das velas, seria fácil de transpor. Tom ergueu a vela e mostrou. Maria. Veja, Huck. Veja, Huck. Uma cruz feita com fumaça na parede da rocha. Lembra-se do que Indio Joe diz na casa assombrada? Por baixo da cruz. Aqui é o número 2. Restava descobrir a caixa do tesouro que foi encontrada numa cavidade da rocha. Conseguimos, disse Huck, passando a mão pelas moedas. Melhor não nos... Hã? Demorarmos. É. Melhor não nos demorarmos aqui. Vamos levar a caixa para um lugar seguro. Tom a levou, mas sentiu que era pesada demais para suas forças. E que não seria capaz de carregá-la. Foi o que foi então que disse. Já deu pra hoje? Vai só esse último parágrafo. Sorte que trouxemos estes sacos. Os dois meninos passaram o tesouro para os sacos. E os carregaram até a saída de onde seguiram o barco. O próprio estudo, a minha voz é por causa que de manhã ela fica rouca. Aham. Pronto. Eu entendi uma coisa. Fala. Por que ali naquela frase está escrito Melhor não nos demorarmos do que melhor não demorarmos? É. Pode ser. Então eu tinha embugado ali. Melhor nós não nos demorarmos. É se fosse nós não nos levantarmos. Eu também achei que poderia ser melhor não demorar aqui. Ou melhor não demorarmos aqui. Demorarmos. Tá? Foi um... Foi um... Foi um... Assim... Um reforço. Vejam. O que que eles encontraram ali? Parece que... O tesouro. O tesouro. Claro que como eles passaram o livro inteiro procurando esse tesouro, ia acontecer. Vocês acham que hoje é diferente daquela época? Que hoje era mais improvável de achar algum tesouro? Acho que não. Acho que sim. Não tem... Não tem... Provozir ideia de alguma coisa? O João já deve ficar lá no fundo. O profe... O profe... O livro mostrou que... Sobre o tesouro... É só perseguir um ladrão que quer matar ele e achar o tesouro que o ladrão escolheu. Mas sabe que, na verdade, teve uma época que era mais fácil achar ouro. Então, sabe o que eu acho que é mais difícil agora? É. Acho que todo mundo já pegou... Olha, eles já pegaram o tesouro que a gente podia achar, mas... É. É mesmo, Maria. É porque agora tem segurança, de câmera, de um monte de coisa tecnológica protegendo o dinheiro. Antigamente não tinha nada disso. Aí era mais fácil de comprar. É. E também, agora, tem banco, né? As pessoas podem botar no banco o dinheiro, mas também elas podem ir ao banco e colocar qualquer objeto num... Numa caixa... Num cofrinho que tem no... O banco tem umas paredes, assim, de mini cofres e a pessoa tem a sua chave e ela coloca lá. Então, hoje, ninguém fica escondendo as joias ou as moedas de ouro numa caverna ou enterrado no chão. Mas, antigamente, sim. Tinha gente que botava... Tanto é que tem um lugar clássico de guardar dinheiro que era dentro do colchão, né? Embaixo do colchão ou dentro do colchão. Tem até muita gente que escondeu dinheiro em casa, tem muita história antiga de gente, por exemplo, que escondeu embaixo do chão. Então, tem o chão de terra, aí tem um espaço, assim, e o chão, o assoalho. E tinha gente que botava entre o assoalho e o chão e vinha os ratos, por exemplo, e comiam. Quando... Ou que não valiam mais... Ou que não valiam mais... Ou que não valiam mais... E aí dá pra tirar a madeira e colocar qualquer coisa ali. Tipo aquele negócio do Rapunzel. O que você falou? Em alguns filmes, assim, né? Pra eu fixar, tipo, um pedaço de madeira do chão. Eles escondem. Escondem. Então, vejam, antigamente eles precisavam fazer muitas dessas artimanhas pra esconder dinheiro. Uma calha do teto também. Dentro do vaso sanitário, da caixa d'água. Gabriela, queria falar? Não, deixa. Falou de assunto. Tá. É que quando eu ia pra casa da minha avó, quando eu e minha prima eram bem pequenininha, ia eu, minha irmã e ela pra casa da minha avó. E daí tinha aquele chãozinho que tinha bastante bloquinho de madeira, sabe? Porque não eram todos que soltavam. Daí os que soltavam, a gente tirava o bloquinho, colocava um monte de papelzinho, escrito um monte de coisa. E esperava que no ano que vem o negócio ainda tivesse ali pra gente ler, né? Só que todo ano a gente fazia isso. E quando a gente voltava, ou minha avó a gente tinha limpado, ou a gente não lembrava onde ia ficar. É isso mesmo. Então, nós vamos fazer o intervalo agora. Vejam, ainda tem parte da história. Nós vamos ficar no suspense. Porque no início da segunda aula, nós vamos fazer aquele formulário que eu falei no planejamento. Tá? Tipo uma torradinha de verbos e uma pergunta sobre o capítulo anterior. Não ouvi todo mundo. Maria Clara? Tu vai perguntar, tu vai falar uma palavra e o que é pra gente fazer. Ah, na hora tu vai ver. Não tem problema. Ana Paula? A gente não vai conseguir ler o resto hoje. Vamos ver. Vamos ver. Talvez fique para a terça. Eu quero começar a falar dos homens, não é logo. Pois é, é bom também. Tá, vão tomar uma aguinha e fazer um xixi e voltem. Deixem o livro aí, o caderno com os verbos. Tá? Tudo aí. Tá.